E o jornalismo talvez seja uma das coisas mais complicadas hoje em dia. As emissoras, elas têm grandes déficits no jornalismo, as que se pagam tiram dinheiro de outro lugar para pagar o jornalismo e é um modelo que não se mostrou sustentável. Os jornais impressos estão todos quebrados. Não quebram porque tem algum esponso. E por outro lado, tem todo o código do jornalista, que não pode ter canal da internet, não pode fazer merchan. Onde você acha que é um meio termo para ficar um negócio viável? Porque senão vai simplesmente acabar. Você vai ter a TV aberta para pobre, com eventos esportivos e programas de custo barato e o resto vai ser tudo pago e caro. E se você acha que o jornalismo hoje está perdendo um pouco da credibilidade também, em cima de interesses próprios? Muito antes da revolução digital, o jornalismo já não dava lucro. A gente sempre sabia lá na Globo que tiravam dinheiro. O jornalismo dá outras coisas para a emissora de credibilidade, importância. Se você está morando no Rio de Janeiro e tem algum problema, você não põe na Netflix, você põe na RJTV. Nós ainda sempre vamos recorrer à TV aberta para algumas coisas que só a TV aberta faz, de eventos nacionais e tal. Eu fico muito triste quando vejo o que está acontecendo com a minha profissão. Muito triste. Não só porque eu acho que a qualidade caiu sim, eu acho que a gente acabou... Estou fazendo um meia-culpa, estou falando da gente mesmo. A gente acabou cedendo para o clique. As manchetes são hoje feitas pelo tal do SEO. Quer dizer, você coloca na manchete palavras-chave que você sabe que vão bombar no Google e na busca do site, mas que não necessariamente traduzem o que é a reportagem. Eu acho que eu sou vítima até de manchete direto, de coisas absurdas que escrevem na manchete e que a própria matéria desmente a manchete às vezes. E eu fico muito triste, cara. Eu fico muito triste quando eu vejo. Fico arrasado, não é nem raiva. Fico chateado de ver o que aconteceu. Eu não sei o que pode melhorar. Talvez seja... Mas quem que pega no seu pé? Quem que pega no seu pé? O Léo Dias? Eu. O Léo Dias não pega mais no meu pé porque ele foi processado e perdeu. Feio. Você processou ele? Eu processei e ele perdeu. Você está bravo, hein, Tiago? E eu não fico falando também, tá? Eu não fico na rede social. Minha equipe, Zurice, cara. Eu acho cafona pra caramba. Você avisar que você vai processar. Mas os caras gostam. Eu só falei o Danito agora. Eu só falei o Danito. Eu só falei o Danito que eu tomei na cabeça. Primeiro de tudo, é cafona. Em segundo, você não sabe se você vai ganhar, pô. O juiz é que vai decidir. Ali a gente teve um impasse. Eu e ele, ele fez uma matéria que ficou comprovada pela justiça que era mentirosa. Ele teve todas as chances de apagar e de se retratar. Não o fez, como ele, aliás, faz com várias pessoas. A gente tá... É só acompanhar que vocês vão ver. E eu processei. Ele recorreu e perdeu todas. E ele foi condenado criminalmente pelo que ele fez. Pagou a indenização e ele vai cumprir pena agora. Então ele não vai pra cadeia. Vai ser uma pena alternativa. Mas ele já não é mais réu primário. Então a próxima pessoa que quiser processá-lo criminalmente, ele já não tem mais... Eita! Fui na dica! Eu e o Fica a Dica... O processo não tá em segredo de justiça. Então quem tiver interesse é só olhar. Tá tudo lá nos autos. E ele perdeu. Então esse, ele não faz mais nada. E ele errou feio na data e ele teve todas as chances de pedir desculpa. Eu não fui aquele cara que saiu processando. Eu falei, tentei falar com ele. Eu tentei falar com o UOL. A matéria tava na capa. Ninguém me ouviu. Ele, em vez de se retratar, foi à noite e bateu em cima de novo. E dobrou em cima. Ah, você ligou pra ele antes. Tentei, mandei mensagem, mas eu não conheci ele. Aí é sacanagem, né? No Instagram, falei, tá errado o que você escreveu. Isso não é assim. A sua fonte tá equivocada. É isso, isso e isso. Falei, numa boa. Não bati boca. E ele, de novo, insistiu. Se sente acima. Ele fez de tudo pra ser processado. Foi e perdeu. Então esse aí já não me... Não pega mais no meu pé. Não, o que eu acho que acontece é só que... É o que dá clique, assim. Uma coisa vai puxando a outra. Uma pessoa publica e depois vai. Então tem muitas vezes que usam minha foto e eu não tenho nada a ver com o assunto.